Mas eu sei que você é um cara tímido. Eu sou extremamente tímido. Tanto que minha mulher foi a era que me beijou. Ah, meu Deus! Olha a cena, Tatá. Eu tava numa boate, aí de repente chega a Ana Cristina, que eu já conhecia, já era minha amiga. E aí tamo lá conversando, as pessoas começam a ir embora e a Ana Cristina fica. Mas ela é minha amiga. Que isso? Aí ela vai ficando, ela vai ficando, ela vai ficando. De repente foi todo mundo embora, só ficamos nós dois. Eu falei, poxa, Ana Cristina, será que... Vamos embora. Fui deixá-la em casa. Pôs um peito pra fora e falou, ah, que isso? Solta, da minha mãe! Que isso, querida? Aí fui deixá-la em casa, estacionei na garagem dela e ficamos das duas da manhã às cinco da manhã conversando. E eu falando assim, será que é só amizade? Que tadeu, não. Será que... Você pensando em ela, ele não vai ir comer. São seis da manhã e eu tô aqui. Aí, lá pelas tantas eu fui falar alguma coisa do meu aparelho. E aí ela, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ela veio e me beijou. Graças a Deus, Ana Cristina. A gente tava lá até agora. A gente ia ter que intervir. Mostrou o aparelho, olha a Ana Cristina como gruda a comida. Que isso? Eu não sabia se você era realmente um cara tímido desse. Você era aquele cara que falava, viu, tá, deu as festas. Vimita no karaokê, põe ovo, põe, 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 põe. Eu falei pra minha mulher, vamos ter um filho, pá, aí perdi a habilidade. Maravilhoso. Eu também, perdi o supertarde. Agora, quando eu fui pesquisar a sua vida e dormi na sua casa, você não percebeu que eu tava lá. Cheguei suas cuecas, beijo suas gavetas, foi maravilhoso. Quando você põe no Google e põe assim, tá, tá, aparece, divorciou, altura e é puta, essas coisas assim, normais. E sobre você, apareceram algumas coisas. Curiosidade que as pessoas têm que eu queria tirar pra gente já direto da frente. Bora, bora, vou até beber um pouco de água, tô esperando que venha. Bebe, perguntaram, por exemplo, qual a idade de Tadeu Smith? 47. O que que eu respondo aqui? 48 em 18 de julho. Você responde 48. Só que vai reprisar no que vem, você responde 49. Vamos fechar em 50? Você se incomoda? Pra facilitar pra agamação da Globo? Arredonda, arredonda. Arredonda, ele tem 60 anos. Quanto calça Tadeu Smith? 43. Engraçado que era 44, diminuiu. Estou falando de sapato, né? Qual o nome verdadeiro de Tadeu Smith, que dizem que não é o teu nome? Posso adivinhar? Pode. São Judas Tadeu Smith? Não. Jorge, João? Então, eu sou Emmanuel Tadeu Bezerra Schmidt. Por que não é Emmanuel Bezerra, o nome maravilhoso artístico? Emmanuel Bezerra. Eu acho lindo o Emmanuel, acho lindo o Emmanuel e acho lindo o Tadeu. Mas por que Emmanuel Tadeu, gente? Não, mas eu sou um cara que seria amicíso de Drauzio Varela. Hoje temos uma palestra de Drauzio Varela e Emmanuel Bezerra. Exatamente. Os perigos da DST já é maravilhoso. Quem é a esposa de Tadeu Smith do Fantástico? Não seria a mesma do Big Brother? É a mesma. É a mesma. Ana Cristina Melo Schmidt. Ai, que fofa. E ela também é fofinha que nem você? Ela é fofíssima. Ela sim é divertida. Ela é legal demais. Ela é muito... Quando a gente joga buraco... Ah, me chama! Ai, eu adoro! Mas ela não vale trinca. Só pode bater com canastra limpa. Mas o lixo é aberto. Ah, não me chama, não. E perguntaram também, será que Tadeu Smith transa? Perguntaram isso pela internet. Em nenhum momento fui eu burlão na internet. Mas com quem? Só com a minha mulher. Cara, você é o único cara com quantos anos de casado? 24. Que ainda fala com a mulher. Sabe o nome da mulher. Fala bem da mulher por aí. É fiel. Gostei de ver. A gente tem essa coisa mesmo de querer ficar do lado do outro. Ah, eu quero malhar, mas eu vou ficar do seu lado, te olhando. Tadinho. A gente tá... Outra pergunta que fizeram é qual o salário de Tadeu Smith. Engraçado. Ah! Perguntaram isso. Isso todo mundo sabe. É 10% do salário de Tata Werneck. Ah, não. E lamba os bênçãos. Sabe quem ganha mais que eu? O chá e suede. Você acha justo? Eu só tomo uma coisa aqui que... Vamos ver. Uma coisa aqui que eu vou negociar agora. Eu sei de uma coisa. Você merece o maior salário de todos. Print! E vamos ver. É hora de negociar. Você falou algumas coisas do seu casamento, da sua vida, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Posso tirar umas doezinhas básicas sobre jornalismo? Claro. Sobre jornalismo. Esse é o quadro Pauta On. Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre. É importante você começar com jeito, criando confiança com a fonte. E aí, aos poucos, você vai trabalhando esse relacionamento para confiar em você e você poder ir fundo na apuração. Só me beija. Só me beija. É só o que eu te peço, tá bom? É. O jornalismo é assim. Você gosta de dar a cabeça logo de cara? Sim. A cabeça tem que vir na frente sempre. Tá. E eu já vou discordar de você. Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza. É? É a minha quinta-feira, meio de dois. Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Porque... Fica espetacular. É? Porque todo mundo tá acostumado com a cabeça antes. Não. Não? A cabeça depois... É porque a audiência é boa, excelente. Aham. Eu tô falando TV fechada. Sim. A TV fechada... Aham. No canal, acabo. A cabeça pode vir. Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação. Aí eu até te peço, por favor. Não dá pra chegar e pá, a cabeça! Não dá. Não dá. Produz... Já produziu matéria a várias mãos? Claro. Claro. Inclusive, é muito melhor quando isso acontece. Peraí, Tadeu. Porque não é um trabalho individual. É um trabalho coletivo. E às vezes são duas pessoas fazendo. Às vezes são três, quatro, cinco, seis. Às vezes tem uma equipe enorme fazendo. E todo mundo naquela comunhão. Todo mundo pensando na mesma coisa. Um quer fazer isso, quer fazer aquilo. Um sugere aquilo, outro sugere aquilo. E no final, fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando. Você me surpreendeu muito. Não sou só eu que tô fazendo ali. Eu entendi isso mesmo. Mas aí você vai me ajudar aqui, Tata. Entendeu? Eu posso fazer? Eu posso? Claro. Legal. Você vai meter a mão na massa ali. Legal. Então a outra pessoa vem e põe a mão também. Todo mundo tem que meter a mão pra ficar melhor. Legal. Gostei, Tadeu. Que espetáculo, querido. Que espetáculo o relacionamento. Tem sempre a participação de mais alguém. O povo fala. O povo fala. Sempre com o povo fala fica divertido, né? Com o povo fala fica divertido. Gostei. É. Não sei se... Vocês estão comigo aqui nessa coisa? Legal. Gostei. Você dá normalmente uma notinha. Não. Ele tem uma matéria a aprofundar. Ele faz um fantástico, porra. Então, o pessoal... Eu tinha, inclusive, um apelido na época do esporte que era longa. De... Não, de longa metragem. Porque as minhas... Porque... Não, eu não acho que isso seja uma qualidade porque as minhas reportagens eram muito grandes. Quando uma pessoa... É importante vir uma pessoa e dar uma notinha. Não? Às vezes é grande demais. Não acho que deveria. Não acho. Tô acostumado com um minutinho de sabedoria, entendeu? Vê você, que tá aqui me dizendo que você tem uma matéria, você tem um editorial pra... Um livro. Um livro? Um livro, é. Toda a coleção do... Isso me deprime um pouco, no certo sentido, porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar juntos no jornalismo, então eu fico meio assim, ao mesmo tempo deixa feliz. Quer dizer, Ana Cristina, ela é uma pessoa bem informada. Sem dúvida. E ela adora ler. Ela adora ler. Ela é uma leitora compulsiva. Agora, tem uma coisa também que é chata, que às vezes você faz uma matéria, alguém pega a sua matéria e a gente diz linguiça. Já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa. E o que importa? Linguiça. É linguiça? Pra mim, hoje é assim, Márcio. É, eu não acho. Eu não acho. Eu já acho. Eu gosto mais de outras coisas. Entendeu? Então, é... Eu respeito. Olha, o Big Brother, eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim. Primeiramente, um aplauso. Primeiramente, eu vou te aplaudir. E apesar de você ter dois irmãos, você é o temporão. Você nasceu... Doze anos depois do Felipe, que é o nosso irmão do meio, e dezesseis anos depois do Oscar. Sete vezes dois vão quatro, vezes cinco vão dois. Sete vezes dois, não sei, não fiz a conta. Mas, então, quer dizer que você é o temporão, que do latim vem... Seus pais não podem mais viajar por dez anos. É aquele filho que pode tomar refrigerante. Vem do grego, glicose liberada. É verdade. Verdade. Foi muito diferente dos meus irmãos. Você era o protegido ou o massacrado? Eu... Na verdade, eu não convivi com os meus irmãos em casa. Então, eu era mimado. Porque eu era tipo o filho único. Eu namorei um filho único, ele tinha sanduíche, e eu falava, posso comer ele? O meu sanduíche? Ele não já vai comer a comida dele. Eu deixo todo mundo comer o meu sanduíche. Eu deixo também comer o meu hambúrguer hoje. Hoje em dia, eu também deixo. Seu pai era militar. Sim. Te acordava com corneta? Você teve uma infância rígida? Super rígida. Eu também. Meu pai era militar e filho de alemão. Você fala alemão? Eu falo nada. Meu pai... Então você não fala que seu pai é quantos anos? Não. Meu pai já morreu. Não! Mas, gente, quando a gente gravou, ele estava vivo. Por favor. Desculpa. Mas, imagina. Por que a gente estava falando do alemão? Você estava olhando um livro, que era do milionismo. Não! 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 Ah, ok. Já tinha mudado. Ok. Não? Peguei errado aqui a conversa. Rígido. 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 Aí, meu pai era muito, muito rígido. Meu pai é muito rígido. O meu pai descobriu que eu não era vírgido porque eu estava grávida. Não, meu pai era assim. Não tinha possibilidade de fazer nada fora das regras. Então, isso eu cresci com uma coisa muito forte em mim. E é até um problema, porque eu gosto de seguir as regras. Ah, Tadeu, a gente tem que andar juntos. Nossa, eu não sei. Eu gosto de não seguir as regras. Já briguei com o padre. Eu já sou o contrário. Eu vejo uma autoridade e eu brigo com a autoridade. É. Não, eu acho que seguir as regras é legal. Porque se todo mundo seguir, as coisas funcionam. Então, eu estou atrapalhando a galera. Peço desculpas. Acabei atrapalhando o funcionamento do Brasil. Agora, você nasceu em Natal, mas cresceu em Brasília. Sim. Nos anos 80? Sim. 70. No final de 70, 80. Que ou você tinha uma banda de rock, ou você ia assistir uma banda de rock de alguém. Exatamente. E nunca tive talento musical. Eu aprendi a tocar violão com 17 anos, mas era só para fazer bagunça com o pessoal. Nunca tive talento mesmo para fazer banda. Mas o timidozinho, quando pega um violão, ele come quem ele quiser. É. Tem. Tem um poder. Por fim. Tem sim. A coisa mais linda da minha vida é a coisa mais linda da minha vida, meu Tadeu. Vou fazer uma pergunta para saber como é que você era na sua adolescência. Vamos lá. Calma na porrada? Não. Nunca calma na porrada? Nunca briguei. Ah, gente, vocês vão achar que eu nunca vivi, né? Não, gente. Nunca briguei com ninguém na minha vida. Assim, dá um soco em alguém. Nunca. Tadeu, já tomei soco, já dei soco com tanta gente. Não fazia só um volta ao mundo na cabeça das pessoas? Um ganso. Ei, ganso. Acho que talvez por eu não ter brigado com ninguém, quando eu brigo é para sempre. É uma coisa assim. Aí demora. A pessoa pede desculpas ou eu peço desculpas. Aí volta. Eu amo brigar. Minha mulher também ama brigar. É o polícia da mulher. Obrigado. Ana Cristina, eu tô brincando, pelo amor de Deus, que eu sou casada e você é bem uma medida que eu e o Rafa também um pouco mais bonito que o Tadeu lá. Eu acho aquilo nada. Eu tinha 1,90m, fui vítima de um ganso que fizeram em mim e nunca mais voltei. Não tinha apelido, aquele apelido dos frutos? Apelidinho, bobo. Nunca tive apelido e meu sonho era ter apelido. Então, peraí. Meu sonho era... Mas nunca me botaram apelido, nunca pegou apelido. Você, deixa eu ver, uma testa um pouco grande. Posso chamar de Rafa Kalimann? Brincadeira, rapa. Nunca tive apelido. Nunca pegou. Olha, eu tinha um apelido seguinte, eu sempre tive muito buço, que é normal. E aí o apelido era Kombi, com bigode. E quando eu tirei ficou sem bigode. Você nunca beijou depois de ter vomitado? Vomitou, beijou e voltou para beijar? Já. Aí já. Já, aí tá ao meu lado mau caráter. E ela... É milho? Não. Pior. Eu usava cavanhaque. Não. O cavanhaque é... Daquele grosso, assim, ó. Aquele que você toma um milkshake e fica tomando um milkshake e cinco minutos depois, assim, ó. Aquele que a tangerina fica três anos. Exatamente. Não cuspia no salgado para não ter que dividir? Não dá. Não, nunca fiz isso. Você é muito evoluído demais, tô achando. E treinava beijo no gelo, na laranja, no espelho? No braço. No braço. O primeiro beijo que eu dei, eu achava que o objetivo era você limpar o dente do outro. Não era beijar. Então eu passeava, eu ia nos caninos, eu ia nos pré-molares e voltava. Eu achava que era isso. O primeiro beijo que eu dei, eu lembro que terminou, quando terminou assim, eu liguei para o meu pai, para o meu pai me pegar e eu lembro que eu comprei o picolé de coco e eu falei assim, eu não sou a mesma pessoa. Ah, que amor! Eu me lembro dessa sensação.